Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e no vídeo de hoje, gente, é pra comunicar que sim, eu já tenho a minha residência permanente aqui no México. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como foi que eu consegui ter a minha residência permanente sem precisar de advogado, isso mesmo. Eu fiz todos os trâmites sozinha e dessa vez foi em tempo recorde. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo que vai ter muita informação interessante pra você. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder nada do que rola por aqui. E é isso, pessoal, bora logo pro vídeo. E antes de comentar como foi que eu fiz pra conseguir a minha residência permanente aqui, vale ressaltar que você pode obter a sua residência temporal através de várias maneiras, tá bom? Hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre o meu caso, que foi a residência permanente por vínculo familiar. No caso, já estou morando aqui no México, já vai fazer três anos, mais ou menos. Esse é um dos requisitos pra quem vai tirar, no caso, pra quem quer conseguir a sua residência permanente por vínculo familiar, é de estar morando no mínimo dois anos aqui como residente temporal. Então, eu já venho aí dois anos com a minha residência temporal e agora eu já pude, no caso, trocar a minha instância de residente temporal para residente permanente por vínculo familiar. Dito isso, vamos falar agora sobre como foi esse processo. Bom, eu já estava há dois anos com a minha residência temporal e ela venceria agora no mês de agosto, no final do mês de agosto. Então, pelos critérios aqui, eu deveria entrar com o pedido de renovação ou de mudança de instância um mês antes da minha carteira de residente vencer. Então, eu fui à migração, não precisei de advogados, eu fui sozinha. A primeira vez que eu fui tirar a minha carteira de residente quanto pra ir renovar foi um processo muito demorado. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre tudo isso. a primeira vez, eu esperei quase um ano para receber a minha carteira de residente. Na segunda vez foi um pouquinho menos, mas também foram alguns meses. E dessa vez, como as outras, né? Eu já estava esperando que fosse demorar também para eu conseguir trocar a minha instância justamente porque eu não ia somente renovar a minha carteira, eu ia tirar, era praticamente tirar uma nova carteira, né? Que, no caso, seria de residente permanente. E eu tenho uma viagem planejada para o Brasil no final do ano. Então, a minha preocupação era, será que vai dar tempo de eu conseguir concluir esse processo todo até o final do ano? Porque eu estava considerando a primeira vez que eu tentei tirar a minha carteira e foram nove meses esperando o processo concluir. E sempre que a minha carteira estava para vencer, eu ia um mês mais ou menos antes na migração para me informar sobre que documentos eu precisaria juntar para renovar. E dessa vez eu fiz a mesma coisa, fui sozinha. Nunca contratei advogados para resolver esse tipo de trâmites aqui no México. Para mim, eu sempre fui sozinha porque o processo, ao meu parecer, era um pouquinho claro, né? Na internet a gente encontra todas as informações que a gente precisa. Então, eu achava desnecessário o advogado nesse momento, a menos que eu tivesse algum problema. Mas eu nunca tive, então eu fui sozinha mesmo. E aí, eles me deram uma lista de documentos que eu precisava levar. E esses documentos eu vou listar aqui para você, caso você esteja também se aproximando aí de obter a sua residência permanente por vínculo familiar. Como a minha residência é por vínculo familiar, então eu deveria levar um comprovante desse vínculo, no caso, né? Que é as duas primeiras vezes eu tirei por matrimônio. E essa terceira vez eu decidi tirar por ter filho mexicano. No caso, a minha filha acabou de nascer. Então, dessa vez eu pedi a minha residência por vínculo familiar também, mas por ser mãe de mexicano. Então, eu deveria comprovar esse vínculo. Levei a certidão da minha filha. Mas, para o caso de quem não tem filho e também está tirando a carteira permanente, a residência permanente por vínculo familiar, por matrimônio, no caso, deve levar a certidão de casamento, né? O que nós devemos fazer é comprovar o vínculo familiar. Eu também precisei levar uma carta escrita de próprio punho, explicando ou, enfim, dizendo o porquê que eu estava pedindo a minha residência permanente. É uma carta simples. Inclusive, a própria página da imigração dá um modelo dessa carta. Não é tão difícil. No caso, eu só transcrevi e assinei. E dois comprovantes de pagamento. O primeiro comprovante é de recepção de documentos. No caso, a gente faz o pagamento para eles receberem os nossos documentos e avaliar o nosso caso. E o segundo pagamento a gente faz da própria carteira, no caso, né? A gente vai pagar a carteira. O primeiro pagamento custou R$ 1.410,00. E a carteira, o pagamento da carteira também, custou R$ 5.379,00. Sim, essa é um pouquinho salgada, pesadinha. E são esses dois comprovantes que a gente precisa levar. Esses comprovantes a gente imprime na página da imigração, preenche com os nossos dados, vai no banco, paga e leva na imigração o comprovante. Junto com os outros documentos que eu acabei de citar. Uma vez que a gente reúne todos esses documentos, nós entramos novamente na página da imigração e vamos marcar um dia para levar esses documentos lá na oficina deles, no escritório deles, no caso. Você marca um dia pela internet e vai no dia só levar os documentos. E eu fui nesse dia levar os documentos e pra minha surpresa, gente, o trâmite pode ser iniciado e concluído no mesmo dia. Exatamente. Se você tiver com todos os documentos em dia, em ordem, no caso, você pode dar entrada no trâmite e nesse mesmo dia você já sai com a sua carteira de residente permanente. E isso é uma super novidade porque não era assim. É a primeira vez que eu vou na imigração e resolvo um problema tão rápido. Problema não, né? Resolvo um trâmite assim tão rápido. Eu não resolvi no mesmo dia que eu levei porque faltou um documento da minha bebê e eu tive que levar depois. Mas foi questão de dias, assim. Em uma semana eu já estava com a minha residência permanente, a minha carteira de residente permanente, que foi essa aqui que eu mostrei pra vocês. E, gente, eu fiquei impressionada com a organização e a velocidade que os trâmites estão sendo feitos agora aqui na imigração no México, pelo menos aqui na minha cidade, em Praia do Carmen. E como eu comentei pra vocês, uma super novidade pra mim, porque a primeira vez foram nove meses esperando. Mas como recentemente trocaram a administração da imigração aqui, então os trâmites ficaram muito, muito mais rápidos, agilizaram muita coisa. E eu nem precisei de advogado, foi um trâmite muito rápido, muito simples. E quem mora aqui no México e tem a residência temporal sabe o quanto ela é limitada, né? Deixa a gente muito limitado. Se nós estamos pensando em viajar pra fora do país, nós temos que estar ali o tempo todo, prestando atenção na data de validade da carteira, porque não pode passar. Nós não podemos perder a data de renovar a carteira, porque senão nós ficamos impedidos de entrar no país. Então, é uma dor de cabeça a menos ter a residência permanente. Sem falar, né, que finalmente ela vem junto com a permissão pra trabalhar. No caso, não está escrito na carteira que eu tenho permissão pra trabalhar, mas está implícito. A partir do momento em que você tem residência permanente aqui no México, você já pode trabalhar sem precisar ir à migração, sem precisar de nenhum tipo de permissão especial, sem precisar de nada. Você já pode trabalhar. E é isso, pessoal. Estou muito feliz pela minha nova aquisição aqui no México, finalmente, né? Final do ano eu vou poder ir visitar minha família no Brasil sem preocupação, sem nenhum tipo de dor de cabeça, graças a Deus. E é isso. Se você tem alguma dúvida em relação a este processo, a este trâmite, que eu não comentei aqui, comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Vocês também podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que por lá também eu respondo muitas dúvidas de vocês. E é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal. Faça parte da nossa família. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.